Fala pessoal do Canaltech! Um case pode trazer proteção ou funções inusitadas para um aparelho. E se ele trouxer os dois ao mesmo tempo? Bom, você já viu isso pelo título desse vídeo. E no caso estamos falando do ZVE, que é esse case aqui para iPhone. Mas antes de tudo vale lembrar. Álcool e tabaco são drogas e são proibidos para menores de 18 anos. Então, vamos para a análise! Num primeiro olhar parece uma grossa capa de TPU que dobra a espessura do seu iPhone 6 ou 6S. De fato, ela faz isso mesmo. Um iPhone parrudo e obeso será consequência direta de usar esse case da ZVE. O peso do conjunto também sobe, naturalmente. Essa maravilha tecnológica atrás do iPhone pesa 86 gramas sozinha. Mas muito bem, vamos para a utilidade de usar esse monstro no iPhone. Primeiramente você precisa ser piromaníaco ou simplesmente ser fumante. Não fume! Funciona assim. Primeiro, carregue seu case. Isso, ele tem bateria interna. Segundo, puxe para baixo a peça na traseira que descobre e aciona o acendedor de cigarros. Pronto! Ateie fogo no que quiser e espalhe o caos pela humanidade. Ou apenas acenda um cigarro mesmo. E como o assunto é fogo, com certeza tem um jeito disso ser acionado no bolso e incendiar as suas calças. Pensando nessa possibilidade de desastre iminente, temos uma trava de segurança no acionador da capa. Travando assim um incendiário de peças íntimas para que você possa guardá-lo no bolso. Logo ao lado do queimador temos um abridor de garrafas. Contanto que seja uma garrafa com tampa metálica, ele abre. Longe de nós ensinarmos a você como um abridor de garrafas funciona. Ou mesmo fazemos a resenha de um abridor. A questão é que ele tem um e está aqui. E ainda temos um terceiro item, menos óbvio presente no case. Trata-se de um encaixe para tripés. Daqueles onde você pode rosquear o iPhone num tripé de câmera e daí usar a criatividade e aproveitar a comodidade. Não é um item matador, mas é uma boa para aproveitar o já enorme espaço extra ocupado pelo case multiuso. E uma nota. Parte desse tamanho todo deve ser a promessa da fabricante de salvar o seu aparelho de quedas mortais. O produto é descrito como shockproof. Ou seja, aguenta impactos nas pontas reforçadas e ajuda seu iPhone a sobreviver aos desastres do dia a dia. Pode até faltar coragem na gente para testar essa parte do case, mas o tamanho dá uma convencida que sim. Ainda mais pelo grosso e resistente TPU que forma a capa. Estamos falando de uma case que acende coisas com uma pequena resistência, logo precisa de carga. Por ser desenhada exclusivamente para iPhone, não faz sentido algum o carregador da capa ser micro USB e não Lightning. É mais um cabo para perder, mais um conector para ter. Quem só tem iPhones não terá um carregador desses a mão e terá que usar o cabo USB incluso. Pode ser bobeira nossa, mas é bem aparente a fragilidade do acendedor em si. Trata-se de um fio, sem apoio traseiro. Mais pressão na hora de acender um cigarro notavelmente vai danificar o produto, ainda mais que metais quentes perdem rigidez. Todo cuidado é pouco. E falando em cigarros, parece que esse é o único fim do produto. Ele tem a entrada tão estreita que só servirá para isso, diferente de acendedores que colocam a sua ponta incandescente para fora. Esses, tal como o de um carro, podem fazer maravilhas numa emergência calorífera. Já esse, até dá certo, mas com restrições. Se o tamanho é enorme, cabe uma rosca para tripés. Perfeito? Mas por que diabos não cabe um apoio para celular? Capas desse tamanho nefasto costumam servir de stand para o aparelho, abrindo na traseira uma pequena perna para segurar o telefone. Como abrimos mão de boa parte da portabilidade de um iPhone ao usar esse case, seria de se esperar um apoio para manter o aparelho de pé. Uma capa bem diferente e específica para iPhone 6 e 6S. Ela é voltada exatamente para quem frequenta muito barzinhos ou simplesmente é muito festeiro. Ela custa cerca de 20 dólares no exterior. Daí vem a questão, vale a pena você abrir a mão da portabilidade do iPhone ser compacto para andar com essa capa aqui, para ter essas funções e de quebra ter o suporte para tripé nele? Conta para a gente aí nos comentários se vale a pena e se bate com o seu perfil, ou então o que você sugere para essa capa aqui. E tem mais, antes de você ir embora, deixe nos comentários também sugestões de outros acessórios que vocês têm deixado excelentes sugestões para a gente, de acessórios inusitados que podem aparecer aqui no Canaltech, tal como esse case. Então, conta para a gente aí. E para ver mais vídeos como esse, clica aqui em cima nos cards que aparecem para você ou aqui embaixo em Canaltech. Se inscreva e até a próxima! E aí